Fala galera, voltando aqui ó, 9,19, 29 graus aí, vamos passando aqui em GQE agora, BR-116, temperatura subindo, 29 graus já, bom que cedo, esse trechinho aqui da BR-116 tá legal, tá, tá bonzinho aí, em Recife pela 101, até aqui, tudo tranquilo pessoal, 101 tá, tá muito boa porque, tem muita obra nela, desvio, mas não, não, não teve seguipare, aí, a gente parou ontem à noite para descansar e, continuidade, saímos agora 7,5 da pousadinha em Milagres, estamos no perímetro aqui de GQE, plants com f bairro bairro, vamos lá e says eu tô aqui, tá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A bichona brinca meio na estrada Aê garoto 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 A palito não tem nada Bora filão O negócio vai te pular O negócio vai te pular Deixa o pai correr Olha o carro do ovo Nossa tem um acidente ali O cara vai ultrapassar Mesmo vendo um acidente lá na frente Carreta tombou Carreta tombou Tombou na pista Deitou pra tirar um cochilo Meu Deus Deitou pra tirar um cochilo Entra a passagem Tem que fazer consciente Tem que olhar lá na frente Mais ou menos um quilômetro pra frente Lá e ver aqui Tô vendo lá na frente Tem a jogaki Tem que ver Tô vendo aí Tchau 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 . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. É muito bonito. Uma cidadezinha aqui embaixo. Bonitinha. Uma cidade pequenininha. Um lugar bonito, né? Bem pequenininha aqui. Tem até uma igrejinha ali. Tem até uma igreja. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.